Chegamos ao décimo primeiro capítulo do nosso desafio, desafio de amor. Que bom que você acessou esse vídeo. Eu espero que essa palavra fale ao teu coração e que contribua para o fortalecimento do seu casamento, em nome de Jesus. O tema de hoje é o amor cuida. E é muito legal, muito forte essa palavra. Olha só. O amor cuida. Tá muito interessante. O texto base tá em Efésios 5, 28. Assim, devem os maridos amar as suas próprias mulheres, como a seus próprios corpos. Considere essas duas situações. Um homem tem sérios problemas com o seu carro velho. Então, ele o leva ao mecânico. Depois que uma avaliação é feita, ele descobre que o carro precisa de uma revisão geral, o que custaria boa parte do seu orçamento. Por causa do alto custo do reparo, ele decide abrir mão do carro e gastar suas economias em um veículo novo. Parece lógico, certo? Um outro homem, um engenheiro, acidentalmente, comprime sua mão em um equipamento. Ele corre para o hospital e tira um raio-x, descobrindo que existem vários ossos quebrados. Apesar de frustrado e com muitas dores, ele utiliza suas finanças de bom grado para ter a mão medicada e restaurada. Então, o engenheiro cuidadosamente trata dela de forma que nos meses seguintes seja restabelecida. Este caso, provavelmente, também lhe parece lógico. O problema com a nossa cultura é que o casamento é tratado mais como o primeiro caso. Quando o seu relacionamento passa por dificuldade, você é encorajado a trocar a sua esposa por um modelo mais novo. Mas aqueles que têm essa visão não entendem o laço significante entre um esposo e uma esposa. A verdade é, o casamento é mais como o segundo caso. Somos parte um do outro. Você nunca arrancaria a sua mão se ela estivesse ferida. Mas pagaria o que pudesse pelo melhor tratamento médico possível. Isso acontece porque a sua mão é muito valiosa para você. Ela é parte de quem você é, assim como o seu cônjuge. O casamento é um lindo mistério criado por Deus. Juntar duas vidas como sendo uma. Isso não só acontece fisicamente, mas espiritualmente e emocionalmente. Você começa compartilhando a mesma casa, a mesma cama, o mesmo sobrenome. Sua certidão individual se tornou uma. Quando o seu cônjuge sofre uma tragédia, ambos sentem a dor. Quando você alcança sucesso no trabalho, ambos se alegram. Mas em algum ponto ao longo do caminho, você é desapontado. E a realidade de que se casou com uma pessoa imperfeita se manifesta. Isso, contudo, não muda o fato do seu cônjuge ainda ser parte de você. Efésios 5, 28 diz Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres, como as seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Esse versículo é direcionado aos maridos, mas note como cada membro é visto. Quando você maltrata seu cônjuge, também maltrata. Trata a si mesmo, pense nisso. A vida de vocês está agora, trançada uma a outra. O seu cônjuge não pode sentir alegria ou dor, receber bênção ou maldição, sem que você também seja afetado. Então, quando você ataca o seu cônjuge, é como atacar o seu próprio corpo. É hora de deixar o amor dominar seu pensamento. É hora de entender que seu cônjuge é tão parte de você quanto sua mão, seus olhos ou seu coração. Ela também precisa ser amada e cuidada. E se existe algo causando dor e frustração, então você deve tratar disso com o mesmo amor e ternura, como trataria uma ferida corporal. Se ele, de alguma forma, está machucado, você deve se ver como um instrumento que ajuda a levar cura para a sua vida. A luz disso, pense em como você trata o corpo físico do seu cônjuge. Você cuida dele como cuida do seu? Você se dirige a ele com respeito e ternura? Você sente prazer em quem ele é? Ou você o faz se sentir tolo e envergonhado? Assim como você aprecia os seus próprios olhos, mãos e pés, você deve apreciar o seu cônjuge como quem aprecia um presente muito caro. Não permita que a cultura, ao seu redor, determine o valor do seu casamento. Compará-lo a algo que pode ser descartado ou substituído é desonrar o propósito de Deus pra ele. Seria comum amputar um membro do seu corpo. Ao invés disso, o casamento deve ser o retrato do amor entre duas pessoas imperfeitas que escolheram amar uma a outra apesar de tudo. Sempre que o marido olha nos olhos da esposa, ele deve se lembrar de que aquele que ama a sua esposa ama a si mesmo. E a esposa deve lembrar-se de que quando ela o ama, ela também está amando e honrando a ela mesma. Quando você olha para o seu cônjuge, está olhando para uma parte de você. Então, trate bem a sua esposa. Fale bem dele. Nutra e cuide do amor da sua vida. Que lindo. É muito lindo. Desafio de hoje. Quais as necessidades da sua esposa ou do seu marido que podem ser supridas por você hoje? Você pode adiar uma viagem de negócios. Fazer uma massagem nas costas ou no pé dela ou dele. Tem algum trabalho doméstico onde possa ajudar? Escolha um gesto que diga, eu cuido de você. E faça isso com um sorriso. Vamos às anotações. O que você escolheu fazer para mostrar que cuido do seu cônjuge? O que você aprendeu com essa experiência? E é interessante isso, porque teve um encontro que eu participei da igreja, em que teve um momento, durante o culto, que eles repetiram aquela passagem do Lava Pés. E nesse encontro nós tínhamos líderes, pessoas que estavam ali acompanhando, cada pessoa que estava participando do encontro. Então, os líderes acompanhavam os participantes. E nessa ocasião do Lava Pés, quem lavava os pés dos participantes eram os líderes. E muita gente ali se emocionava e chorava muito, tanto aquele que estava com o pé sendo lavado, quanto aquele que estava lavando os pés. Então, essa questão da gente amar e se colocar no lugar do outro é muito importante. Porque a gente realmente, a gente nunca faz, a gente não gosta de ser tratado de uma maneira como nós não gostaríamos de ser tratados. Então, se você não gosta de receber uma palavra dura, por exemplo, então não dê essa palavra dura. Se você gosta de ser tratado com carinho, então trate com carinho. E essa questão do Lava Pés me chamou a atenção nesse capítulo do livro. Porque se você quer ser servido, sirva. É igual aquela passagem que tem, né? Que se eu quero ser grande, eu devo ser o menor primeiro. E quem exalta, querido, é Deus. Quem trabalha no coração é Deus. Deus, o Espírito Santo que vai fazer a obra, faça a sua parte. E o Espírito Santo vai agir no teu casamento, vai agir na tua vida, na vida do teu cônjuge, eu tenho certeza. Certeza disso. Amém? Vamos orar? Pai, mais uma vez, obrigada por essa palavra, obrigada pela tua direção pra nós, obrigada pelo teu amor. Senhor, hoje nós estamos aqui pra pedir ao Senhor que o Senhor nos ensine esse amor. Um amor incondicional, um amor que demonstra sem interesses, sem querer nada em droga, simplesmente ama. Nos ensina, Deus, que nós possamos viver isso de fato, sem peso, mas com a leveza do teu Espírito Santo agindo em nós. Deus, é isso que nós te pedimos hoje, Pai. Abençoa cada pessoa que está ouvindo esse vídeo. E que o Senhor possa trabalhar no coração, no casamento, na família, na vida dessa pessoa. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém? Amém? Deus te abençoe, em nome de Jesus. Fica na paz, um abração.